Fala galera, começando mais uma Rappi Dica aí na TF Queria mostrar pra vocês uma dica bem bacana hoje do Sub Você sabia que você consegue controlar o Sub paralelamente ao seu estéreo? A gente vai mostrar pra vocês no canal hoje Por falar em canal, se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal Vamos lá, pau na máquina E se a gente selecionar o nosso Output aqui A gente tem aqui o nosso controle de Sub e o nosso controle de estéreo E eles dois trabalham em conjunto Você tá vendo aqui que na medida que eu mexo no meu estéreo Ele vai também mudar o meu Sub E se eu abaixar o Sub, ele vai mudar o estéreo também automaticamente Isso aqui acontece pra quando você tá utilizando o seu mix normal Você consiga operar tanto o estéreo quanto o Sub com apenas esse fader aqui Então abriu aqui, vai abrir o estéreo, vai abrir o Sub No caso aqui de você ter os dois aqui no mesmo nível, no mesmo volume Às vezes o Sub fica demais, fica muito alto o Sub E sendo que o estéreo já tá numa medida bacana E o seu Sub tá acompanhando Só que o Sub tá um pouco over, tá um pouco demais Como que a gente faz isso? A gente seleciona aqui o Sub e segura Segura ele e aí você vem aqui e abaixa Então você consegue abaixar ele independente do seu estéreo Você isolou o seu Sub, tá? Segurando o Seleciona aqui apertado, tá? Então você segurou ele aqui, você consegue regular ele Depois que você solta, ele volta a trabalhar paralelo com o seu estéreo Então na medida que eu desço aqui meu estéreo Ele também vai subir e abaixar aqui de acordo com o nível que você determinar no seu estéreo Claro que cada um com o seu nível aí Mas ele continua trabalhando em conjunto aqui com o seu estéreo, tá? E assim vale pra todas as séries da TF Você consegue fazer esse ajuste paralelo aí do Sub E mesmo assim continuar trabalhando em conjunto com o seu estéreo Beleza? A dica de hoje era essa rapidica mesmo aí Só pra mostrar essa funcionalidade aí, beleza? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana Sempre tem coisa legal Deixa seu comentário aí e compartilha com os amigos Até a próxima, fui!